Mateus 7, 13, diz assim a palavra de Deus, Entrai, acho que a gente pode até ler junto, são dois versículos só, vamos lá? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu tenho um quadro na minha sala, quem já esteve na sala pastoral, a sala pastoral é uma sala acessível a todos na igreja, a turma faz aulinha das crianças, fazem reuniões, enfim, é uma sala muito acessível, quem já esteve ali, já deve ter notado na parede da minha sala esse quadro. Esse quadro, é interessante a história dele na minha vida. Esse é um quadro que as pessoas entram na sala pastoral, ali onde eu faço o discipulado, eu faço aconselhamento, as pessoas entram ali e já se deparam com esse quadro, e essa é uma foto do quadro, e as pessoas ficam olhando para esse quadro, às vezes eu estou tomando uma água, fui no banheiro, entre um atendimento e outro, e quando eu chego a pessoa está ali olhando para o quadro. Esse quadro é muito forte, muito forte. Esse quadro está baseado exatamente na passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Esse quadro, a história dele é interessante, eu ganhei esse quadro. Uma família aqui da igreja, eu não vou falar o nome porque eu não pedi autorização, uma família aqui da igreja, tinha esse quadro em casa, e foi interessante, inclusive, como que essa família comprou esse quadro, porque disse que esse pai dessa família, esse marido, ele se converteu com esse quadro. Ele um dia foi numa empresa, eu não sei qual cidade foi, e na sala da empresa tinham esse quadro. E ali naquela sala daquela empresa, ele ficou olhando aquele quadro, olhando aquele quadro, e ele dizia, ele lia, entrai pela porta estreita, e ele via a cruz, ele via o fogo do inferno, e ele via o céu, e ele via uma multidão de pessoas indo para o inferno, e poucas pessoas indo para o céu. E por mais incrível que pareça, foi um start da conversão desse homem, um quadro. Então, depois disso, ele procurou esse quadro, comprou o quadro, deixou na sua casa esse quadro, e um dia ele veio aqui na igreja me trazer o quadro. Falou, pastor, esse quadro tem muito significado para mim, e eu quero então que esse quadro hoje seja usado por você. E eu tenho certeza que muitas pessoas já foram tocadas através de um simples quadro, de uma simples imagem. E essa imagem está escrita lá, entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso caminho, que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Tem outro versículo ali embaixo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14, 6. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há caminhos bons e há caminhos maus. Há caminhos aparentemente atrativos aos olhos, aparentemente caminhos bonitos, mas a Bíblia diz que no final são caminhos de morte. Jesus falou sobre dois caminhos. Essa é uma pregação muito simples, gente. Essa é uma pregação muito simples. Jesus falou sobre dois caminhos. Só isso. Um caminho largo. Primeiro, caminho largo. Um caminho espaçoso. Um caminho fácil. E uma multidão. E o segundo caminho. Um caminho apertado. Um caminho difícil, íngreme, estreito. Poucas pessoas. Olha lá, poucas pessoas. andam nesse caminho. Eu quero, com você, versículo por versículo, parte por parte, letra, frase por frase. Veja na sua Bíblia o verso 13. Veja se eu estou falando alguma mentira aqui. O verso 13 diz assim, Entrai. Vamos começar aí. Entrai. Jesus começa dando-nos uma ordem. Entrai. Tem duas portas. A porta larga e a porta estreita. O caminho espaçoso e o caminho estreito. Mas Jesus dá uma ordem. Entrai. Imagine a cena. Imagine a cena. Você está andando. e de repente você vê duas portas. Você vê uma porta do lado esquerdo, uma porta estreita. E na porta da direita, uma porta larga. É bem fácil o entendimento disso. Só que você vê que a porta estreita, primeiro que ela é difícil de passar. Talvez tem que passar assim, meio de lado, assim. Não dá pra você passar meio folgado. Tem que ser meio apertada. E quando você olha assim pela porta, você vê pouca gente assim, andando naquela porta. pra dentro daquela porta. Por outro lado, a porta larga, que está à sua direita, você vê assim, bem fácil de entrar, bem larga. E quando você olha, tem muita gente andando naquele caminho, após a porta. E na porta estreita, tem uma frase assim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados. Vinde, todos que estão sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tem uma frase ali, entrai, Jesus apontando. Ele diz, entra por aqui, meu filho. E se você entrar por aqui, meu filho, Jesus está dizendo, a porta parece que, a porta é estreita, tem pouca gente, mas eu estou nessa, nessa porta. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou nessa porta estreita, entrai por ela. Mas você, tem que escolher. A porta estreita, e a porta larga. A porta sinalizada, é a estreita. ele continua, verso 13, vai acompanhando a sua Bíblia aí, o versículo. Entrai pela porta, o quê? Estreita. irmãos, ela é estreita desde o começo. Ela não começa a larga, e vai se estreitando, não. É muito importante salientar, para as pessoas que estão seguindo a Jesus, ou que querem seguir a Jesus, eu quero conhecer Jesus. É importante que você saiba, que a porta é estreita. Ela já começa a estreita. Pessoas falam assim, não venha Jesus e fique rico, venha Jesus e prospere, venha Jesus e vive uma vida, da sua do seu jeito. Não, 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 não. Porta estreita. Você pode ser rico? Pode. Mas pode também não ser. E você vai servir Jesus, por causa do dinheiro que ele vai te dar? Você pode ter saúde? Pode. E se ele não der saúde, você não vai ser vivo? Então, Jesus não está prometendo aqui nada fantasioso. Ele já começa dizendo, a porta é estreita. Não diga, depois, que eu enganei vocês. Ah, Jesus, porque tu começou, quando eu comecei a ser crente, tudo era fácil, e hoje tudo é difícil. Isso não é evangelho. O evangelho já começa, a gente fala, no gogó do sujeito. já começa, tendo que mudar a coisa na vida. Tendo que fazer coisas diferentes. C.S. Lewis disse assim, olha, se você procura uma religião confortável, eu não te indico o cristianismo. Vou repetir. Se você procura uma religião confortável, eu não te indico o cristianismo. E eu, como pastor, também digo a mesma coisa. Se você quer uma religião confortável, você está na religião errada. Porque Jesus não prometeu para nós uma vida fácil. Ele disse para nós que a porta é estreita, exige renúncia. o evangelho, o evangelho, desde o começo, ele é difícil. O cristão, quando ele se converte, ele tem que romper com o mundo, de forma radical e definitiva. não, pastor, mas daqui, eu comecei agora. Me dá um ano aí. Me dá aí um tempo. Não. O evangelho é radical, irmãos. Cumpre-nos viver o evangelho em sua integridade. Abandonar o mundo e os caminhos do mundo. na porta estreita, gente, entrar uma pessoa de cada vez. Não, pastor, deixa eu entrar aqui abraçado com o meu pai. Não dá. Deixa eu entrar carregando meu filho no colo. Não dá. Ela é estreita. Cada um tem que tomar a sua decisão. Ninguém pode carregar o outro no braço, na porta. Não passa de dois. Não passa. Vocês já viram uma roleta de ônibus? O que é a roleta de ônibus? Ela é assim, não é? E ela roda. Olha, passa um de cada vez. Vai duas pessoas passando a roleta, passa vergonha, porque não vai rodar a roleta de ônibus. Vai economizar passagem. Já fez isso? Economizar passagem com seu filho? E mandou ele na roleta junto com você? Chegou lá, não cabia? Os dois? Por quê? Eles fazem aquela roleta exatamente pra quê? Pra passar um de cada vez. Pra todo mundo pagar a sua passagem de ônibus. Irmãos, o evangelho é pessoal. É individual. A decisão é pessoal. Olha, infelizmente, aconteceu isso na vida do Billy Graham. Está a foto aí, ó, do Billy Graham. Nosso Billy Graham, né? Tivemos ontem o nosso culto Conexão de jovens, aí falamos sobre o Billy Graham ontem, uma homenagem ao Billy Graham. Está com o filho dele aí do lado dele, o Franklin Graham. Isso foi real na vida do Billy Graham. Billy Graham, maior evangelista do seu tempo, do nosso tempo, né? Pregou para 210 milhões de pessoas, mas ele tinha um filho, um filho pródigo, um filho desviado. O filho achava que, o filho dele achava que ser filho de pastor era uma maldição, era ruim, era uma perseguição da igreja contra ele, e ele era um rebelde, ele viveu uma vida devassa nas drogas, nos vícios. E o pai dizia para ele, filho, o Billy Graham dizia, filho, não continue brincando com Deus. E um dia esse jovem estava num quarto de hotel, e sabe aquelas bíblias dos gideões que tem no quarto de hotel? Ele pegou uma bíblia daquela e leu Romanos 8.1 que diz, não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1 E ele relata, joguei fora o cigarro, caí de joelhos e me entreguei a Jesus. E fez uma virada radical na sua vida, e hoje ele é o sucessor do seu pai. Mas ele teve que passar pela porta. O pai não pode passar por ele. O pai não pode pegar ele no colo e passar pela porta, não. O maior evangelista do nosso tempo teve, o filho dele teve que decidir se queria ou não queria passar pela porta estreita. Irmãos, não tem como. Cada um tem que tomar a sua decisão. Vamos ver a Bíblia, verso 13, acompanha aí. Vamos ler todo o versículo, vamos lá? Entrai pela porta estreita, larga é a porta. Nós temos uma outra porta, a porta larga. Jesus diz que essa porta larga conduz a perdição e diz que são muitos os que passam por ela. Você está vendo o tanto de passinho que tem lá no chão? Irmãos, na porta larga passa qualquer coisa. Na porta larga a pessoa pode ter uma mochila, uma bagagem nas costas e ela pode carregar o que for, uma bola de boliche, ela pode carregar uma carteira de cigarro, ela pode carregar um litro de vodka, de whisky, ela passa na porta. A porta larga. Ela pode passar com sua avareza, com seu egoísmo, com sua maldade, pela paz. Não tem ninguém na porta larga fazendo revista. O que você tem aí? Deixa eu ver. Não, vamos passar. Vamos passar. Pode entrar. É a porta larga. Um caminho de liberdade, uma liberdade restrita, seja feliz, olha se você quiser. O importante é que tenha amor. Tendo amor, olha se você quiser. Esses dias Samuel estava aqui na igreja, quinta-feira encontro as mulheres, para variar, Samuel aprontando, bateu a cabeça, levei para o hospital para tomar um ponto na cabeça. Cheguei no hospital com Samuel e uma moça assim, sentada na portaria, ali na recepção do hospital, com a mão assim na nuca, e eu já coloquei o olho nela, fiquei preocupado com a cena. Samuel estava bem, tomou um pontinho na cabeça, estava bem. Fiquei preocupado com a moça, falei, poxa, o que será, né? E aí entrei com Samuel na sala e ela entrou. E ela entrou e de repente começou a vomitar lá do lado da cama de Samuel, tinha uma cortina e eu ouvindo aquela pessoa vomitando, Samuel ali também e a médica disse assim para ela, por que que você tomou veneno de rato, menina? Eu fico pensando, o que leva uma pessoa a tomar um veneno de rato? Fico pensando, o que leva uma pessoa a querer tirar a sua própria vida? sabia que às vezes essa pessoa alguém fez um mal para ela? Sabia que talvez eu já vi casos de mulheres que fazem isso porque elas descobrem que o marido traiu ela? Não sei se foi o caso dela, mas eu já acompanhei casos assim, muitos casos. o que eu pergunto é, quando você anda na porta larga, quando você vive a sua vida, você não traz sofrimento só para você, você traz sofrimento para você, traz sofrimento para sua família, para seus amigos, para sua igreja, você faz às vezes pessoas até mesmo tentarem um suicídio porque às vezes sua conduta é ruim. Eu não conheço aquela mulher, mas possivelmente às vezes esses casos estão envolvidos em questões emocionais, sentimentais. Então, irmãos, essa liberdade que esse mundo oferece é uma liberdade da porta larga. É a liberdade de um hotel, de um quarto de adultério onde tudo parece tão bonito, tudo parece tão legal, tão lindo, aquela conversa no whatsapp com uma pessoa que não é o seu esposo ou esposa. Isso é muito bom. É o caminho espaçoso. É o caminho largo, é o caminho que a multidão está ali. Hoje, open bar, chope liberado, uhul, vão curtir, porta larga. Triste. aí, o cristão parece um alienígena, um ET, esse aterrestre. Você não vai, cara? Não, não vou. Você não vai lá na festa? Não, não vou. Eu estou na porta estreita, companheiro. Eu estou na porta estreita. também essa semana aconteceu uma coisa muito triste que eu vi dessas duas coisas aí dessa menina do veneno e esse, um trote, que eu vi um trote na faculdade. Fiquei muito triste com essa notícia. Morei em Dourados, morei, fui pastor na cidade de Dourados, e eu recebi uma notícia essa semana que em Dourados, lá na faculdade de Dourados, na UFGD. Uma menina de 17 anos, a mãe foi buscar uma menina de 17 anos lá no hospital em coma alcoólico. A menina estava em coma alcoólico com 17 anos. Ela estava numa festa no trote de calouros. E a menina foi encontrada vestida com roupa masculina e toda suja de sangue. A mãe encontrou a filha com uma roupa de homem e suja de sangue. O que aconteceu com essa menina? E a menina em coma, não sabe nem o que aconteceu com ela. Eu fico muito... Olha, eu quero dizer uma coisa pra você que é jovem aqui na igreja, adolescente. Se você faz trote e se você põe bebida e fica pedindo dinheiro pra fazer bebida, cara, você não é cristão. Você não é crente. Não é possível que seja. Então, você vai fazer um compromisso comigo. Quando você chegar na faculdade, primeiro, você não vai participar desses trotes. E segundo, você não vai incentivar esses trotes, nem vai incentivar ninguém a tomar álcool e se prostituir o que for, ou se pintar porque passou na faculdade. Isso é uma besteira, gente. Isso é uma besteira. Olha a imagem lá. Colocando cerveja, álcool na boca de uma menina. Pra que fazer isso? Faz um trote social. Por que ninguém faz arrecadação de alimento e leva numa casa de recuperação? E leva no lar dos idosos? Por que tem que pegar dinheiro pra tomar bebida pros velhos? Calor não pagar bebida pros velhos. Que história é essa? Isso não é porta estreita, gente. Isso é porta larga. E essas meninas e esses meninos chegando na faculdade de sete anos, de oito anos, de nove anos, tudo vai virar alcoólatra. Porque estão já pegando, dizendo que é normal, tem que beber, tem que passar pelo trote e tal, e tal, e tal. Ué! Não tá certo esses trotes. Nós estamos agora na época de trote aí, deve ter acabado já. Eu fico muito triste todo ano com esses trotes. Queria que você, cristão, me ajudasse na batalha contra isso. Não precisa disso. Trote social. Muito melhor que esses trotes pra tomar cerveja, cachaça e ficar cortando o cabelo da turma. Não serve pra nada. Espaçoso o caminho. Veja na sua Bíblia aí se eu estou falando alguma coisa errada aqui. Entrai pela porta estreita. Larguem a porta. Espaçoso o caminho. Por que caminho é espaçoso, gente? Porque ele não exige nada. É um caminho fácil, é um caminho largo. Façam os amigos embriagados, abraçados, eles passam curtindo os prazeres, as diversões da vida. Fumam, bebem, dançam, experimentam drogas, fazem sexo, fazem o que quiser. Mas essa vida, sabe o que é? É como uma cebola. É uma cebola que quando você começa a descascar ela, que é a sua própria vida, você vai começar a chorar. de tantas escolhas erradas que você fez na faculdade, tantas escolhas erradas que você fez na juventude, na adolescência, e até mesmo na idade adulta. esse caminho é um caminho espaçoso. Mas Jesus, irmão, está dizendo uma coisa muito clara aqui. Verso 3, vamos ler juntos? Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso caminho que conduz para a perdição. olha, a gente hoje, a gente hoje não fala de inferno, né? Parece que inferno nem existe mais. As igrejas hoje falam de prosperidade, né? Prosperidade, prosperidade. Sendo que Jesus falou tanto sobre isso na Bíblia, Jesus falou tanto sobre a realidade do céu, do inferno, do joio, do trigo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, 10. Vamos ler juntos? Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Cada um de nós vai comparecer. O que fazemos aqui, colhemos lá. Romanos 14, 12 fala cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Dará contas de si mesmo a Deus. e o final do verso 13. São muitos os que entram por ela. Olha esse quadro lá, esse meu quadro que eu falei. Se você consegue ver a cruz, tem ali, dá pra contar. Mas o caminho, outro caminho que vai pro inferno, olha a multidão que está ali. Olha a multidão. Jesus disse, são muitos. Mas pastor, todo mundo faz isso, então continue fazendo, meu filho. Mas pastor, todo mundo bebe, então beba, vai no caminho lá, ó. Mas pastor, todo mundo vai pra boate, então vá também. Pastor, posso ir pra boate? Pode. Pastor, posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Posso falar palavrão? Pode. O que eu não posso fazer, então? É entrar no reino de Deus fazendo essas coisas. Verso 14. Vamos ler o verso 14 pro comecinho? Porque estreita é a porta. O caminho estreito, gente, exige arrependimento, renúncia. Primeira coisa que temos que renunciar é o que nós chamamos de mundanismo. Mundanismo, hábitos, costumes do velho homem, da velha mulher. O crente começa a sua carreira rompendo com o mundo, rompendo com as multidões, rompendo com as pessoas, ele rompe. Ser cristão não é popular não, gente. Não é popular. ser cristão não é popular. É uma maneira estranha de viver ser cristão. É uma maneira diferente. É remar contra a correnteza. É andar muitas vezes sozinho. É muitas vezes se isolar. É muitas vezes se afastar. É muitas vezes olhar pro caminho e falar eu tô sozinho aqui, não é possível. É estreita a porta. o verso 14. Porque estreita a porta e apertado o caminho. Vamos ver as palavras de Jesus? Vamos lá, Marcos 8. Acompanhe comigo a leitura lá. E chamando a si, a multidão, com os discípulos, disse-lhes. Vamos lá, gente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salva-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Outra versão fala, a sua alma. Olha, nessa estrada, além do cristão deixar o mundo, ele tem que deixar o seu próprio eu. Deixar o seu próprio eu. Talvez deixar o mundo é fácil, mas difícil é deixar o eu. Você não pode passar naquela porta estreita, você e o seu egoísmo, o seu próprio eu. Não passa dois homens, o novo homem e o velho homem. O velho homem, o que é o velho homem, a velha mulher? São velhas práticas que a gente tinha quando a gente não conhecia a palavra de Deus. E assim, Jesus, ele diz assim, ó, se alguém quer, ele não está dizendo que você é obrigado, não. Ele não está dizendo, te forçando. Ele está dizendo, se alguém quer, vir pós mim, negue-se a si mesmo. negue-se a si mesmo. Você tem que decidir se quer segui-lo. Eu gosto muito dessa história aqui, ó. Um pintor havia pintado esse quadro e um dia foi apresentar o quadro ao público e foram várias pessoas assistirem a apresentação e quando ele tirou aquele pano que cobria o quadro, alguma pessoa percebeu que aquele quadro que está ali, ele não tinha a maçaneta pelo lado de fora. Aquele quadro não tinha fechadura, não tinha como abrir aquela porta. e aquele pintor, ele falou, essa é a porta do coração humano. Ela só abre pelo lado de dentro. Ela não abre pelo lado de fora. Jesus não abre a porta. Ele bate na porta. Ele pede para entrar. Talvez hoje, mais uma vez, Jesus está batendo na porta do seu coração. o Espírito Santo. Ele não vai entrar. Ele não vai arrombar. Ele não é ladrão. Lá em João 10, ele não é ladrão, ele não é salteador. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem. E seguem. verso 14. Vamos lá? Verso 14. Vamos ler? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Olha, gente, essa porta, ela vai levar a gente para a vida eterna. essa porta vai levar nos para o céu. Pastor, eu não sei se eu creio no céu. Você quer morrer para ver? Você quer pagar para ver? Você que sabe? Se você morrer e céu e inferno existir, você está bem. Agora, se você morrer e existir e você negou, aí eu não posso te ajudar. Porque você tem que decidir se você crê ou não crê nas palavras de Jesus. Se você é um cristão ou não é. Se você é dele ou se está em cima do muro. Com luz para a vida. Eu já falei para vocês isso e vou repetir. Quando alguém morre todo mundo é santo. quando morre e, nossa, era um menino tão bom. Mas era crente? Entregou a vida a Jesus? Se não entregou, destino eterno está selado. Ah, vamos fazer uma vela aqui para ele para iluminar o caminho. Ah, vamos chamar o pastor Daniel para fazer uma oração e quem sabe mudar a rota. Não dá. Jesus disse que são poucos que acertam com ela. Eu estou concluindo aqui. Vamos ler juntos o verso 14? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Olha, gente, a porta estreita não é um caminho popular. São poucos os que entram nessa porta. São poucos os que querem percorrer esse caminho. São poucos. São poucos. São poucos. Pedir o pessoal do louvor se preparar aqui. Eu encerro dizendo o seguinte. Essa é uma pregação que mexe muito comigo particularmente. Essa é uma, é um tema das duas portas que eu gosto muito. Já devo ter falado sobre esse assunto várias vezes. É uma mensagem evangelística. É uma mensagem de salvação, de convite a uma escolha. Talvez você ache assim, pastor, é difícil, hein? Difícil essa palavra. Mas, olha, eu quero dizer pra você que, pra você que já decidiu ou que ainda está indeciso, que essa decisão, depois que você passa pela porta, a luta não acaba. a santidade não acaba. Você continua lutando contra o diabo, seus demônios, contra o mundo de trevas, iniquidade, as tentações, você tem que estar vigiando, vigiando, vigiando. Nessa estrada, você não pode relaxar. Você não pode piscar os olhos, tem que estar atento cada passo que você der, cada andamento, porque é um caminho tão estreito do começo ao fim. É um caminho estreito.